A GVAP é uma agência de bacias, ela organiza e aplica recursos da cobrança pelo uso da água que são captados por um comitê de bacia. O comitê define o que vai ser feito com esse dinheiro, a GVAP executa a aplicação desse recurso na bacia. Depois de um trabalho muito grande, que a gente selecionou áreas para trabalhar na bacia do Paraíba do Sul, que é uma bacia muito grande, a gente escolheu Vieira como uma área principal para esse trabalho. Vieira tem uma particularidade, é uma bacia que precisa de melhorias. Dentre as várias melhorias que essa bacia precisa está a drenagem das estradas. A gente vê que em vários trechos dessa estrada há comprometimento de algumas estruturas drenantes. Uma estrada mal drenada leva muito sedimento para dentro do rio, então vai assorear o corpo hídrico, como se a gente estivesse matando o corpo hídrico. Não dá para trabalhar toda a bacia, não dá para recuperar todas as estradas da bacia, todos os pontos que precisam ser melhorados na bacia. Mas a gente escolhe trechos críticos, trechos que todo mundo vai passar, que todo mundo conhece muito bem e tenta resolver naquele trecho os problemas de drenagem que ele possui. Esse é o objetivo nosso, no final das contas. Os corpos hídricos têm maior perenidade, vão durar mais, vão estar mais sadios, vão conseguir depurar a água, vão funcionar muito bem. E tudo isso tem um valor muito importante do ponto de vista de funcionamento do ecossistema como um todo. A Prefeitura celebrou um acordo de cooperação técnica com a GEVAP. Ele é objetivo a melhorar a qualidade da água do rio Vieira. Não há transferência de recursos por parte do município, isso é importante. E ao município cabe auxiliar na elaboração e na execução do Prisma, que é o projeto, acompanhar o calendário, o cronograma também. O projeto é participativo. Então, depois de selecionada, a sub-bacia, a micro-bacia, todo o processo anterior, a gente entra na micro-bacia selecionada, iniciando o processo de mobilização. A gente conversa com os moradores locais e com as prefeituras quais são os trechos mais críticos. Eles estão sempre andando por aí, eles sabem. Então, essa é a escolha. E depois de escolhido, a gente entra na estrada com o que são projetos de estradas rurais terciárias sustentáveis, do ponto de vista de controle de processos erosivos, que é o principal problema, drenagem adequada, plataformas bem construídas, como tem que ser. E a gente faz tudo por caminhamento no trecho crítico. A gente anda junto com as pessoas ali, conversa com os moradores para saber. E nós temos o cuidado extremo de não causar problema de jogar água de boeiro na frente de propriedades, em áreas de lavoura. A gente procura talvegas naturais, etc. Fazer um trabalho de sustentabilidade mesmo. Mas o problema mais sério é a erosão e drenagem. Está precisando de canaleta, de manutenção na estrada mesmo. Porque na época do verão mesmo, nós temos que levar a carga até lá na rua, na Tobata, porque os carros não conseguem subir aqui em cima. Vai melhorar para a gente, vai cuidar da água aqui, das nascentes aqui. Eu acho que vai ser bom, sim. Eu já moro lá na Vieira, no centro de Vieira mesmo, eu já vou pegar a água e já limpo já também. Vai garantir uma coisa que a gente precisa e que vai durar mais tempo, sendo protegida, cuidada. É melhor para todo mundo, ainda mais para a gente que depende da água para plantar, colher e para sobreviver também. Associado a todos esses projetos, nós temos um projeto transversal de capacitação. Nas principais cadeias produtivas da Microbacia, por exemplo, aqui em Vieira, a principal cadeia é olericultura, no caso, a horticultura. Então vai ter capacitação em cima desse tema para interessados, né? Vai ter em cima de controle de processos erosivos e manejo de solo em áreas de produção. Vai ter curso de como se trabalha para a sustentabilidade ambiental de uma estrada desse tipo. O que é uma propriedade legal do ponto de vista ambiental? O que ela tem que fazer, o agricultor precisa fazer para eles serem um agricultor legal, entende? Isso tudo vai ser parte de capacitação de interessados, não só beneficiários. A gente vai divulgar os locais, os dias, tudo. As águas que estão sendo providas aqui, elas vão contribuir lá embaixo, né? Na bacia do Rio Preto, né? Que é um importante manancial de abastecimento público, né? Da região, né? A nossa expectativa é que essas ações, elas de melhoria, elas sejam feitas ao longo de 2024. Então a gente está trabalhando aqui na cabeceira para tentar melhorar a qualidade da água que vai chegar lá no ponto de captação. Legenda Adriana Zanotto